Bom dia a todas! Eu vim fazer esse vídeo que é pra tirar dúvida em modo geral de todas que estão me mandando no direct, no Instagram, uma pergunta. Ontem eu fiz uma caixinha com vocês e me perguntaram na caixinha se era verdade que eu ganhava 3.500 reais por mês fazendo unhas. Eu falei que mentira, né? Porque não é 3.500 e que daria pra ganhar muito mais, tá? Aí algumas pessoas me mandaram mensagem falando, né? Perguntando como que faz pra ganhar mais. Algumas duvidando, falando que é mentira. Teve uma que falou, ah, se eu ganhasse mil já estaria bem. Ai, mas eu moro em cidade pequena, não tem como eu ganhar bem fazendo unha, sobrevivendo só com unhas. Meninas, tem como sim sobreviver, tá? Só com unhas. Tem como vocês colocarem sim a profissão de manicure como a renda de vocês, tá? Não precisa, assim, ter uma outra profissão, tá? E usar a profissão de manicure como renda extra, tá? Só que, além dessas pessoas terem mandado isso pra mim, eu fui no perfil dessas pessoas, olhar o trabalho delas. Pra entender o porquê que elas não estão tendo sucesso na profissão, Por que que elas não estão ganhando uma renda legal na profissão? E isso eu vou falar pra vocês adiante no vídeo. Só que eu vou falar de mim, um exemplo de mim. Quando eu comecei a fazer unhas, meninas, eu cobrava 18 reais pé e mão e hoje eu ganhava 2 mil reais por mês. Era 18 reais pé e mão. Hoje eu cobro 50 reais pé e mão. Então, é óbvio que eu vou ganhar muito mais que 2 mil reais, igual eu ganhava quando eu cobrava 18 reais. Quando eu cobrava 35 reais, por exemplo, eu já ganhava 3 mil e 500 reais como manicure. Só que como, o que que eu fiz pra estar ganhando esse X de salário? Meninas, o que que vocês esperam da profissão de manicure? Vocês esperam o quê? Só colocar uma plaquinha no portão e ficar ali sentada esperando a cliente vir bater? O que que vocês esperam da profissão de manicure? É só falar pra vizinha da frente que você virou manicure e achar que a sua agenda vai estar lotada no outro dia? Eu quero saber o que que vocês esperam da profissão de manicure. Porque a profissão de manicure não é fácil, não é só isso. Colocar uma plaquinha ali no portão e achar que amanhã vai estar bombando a sua agenda. Ou você achar que você vai começar hoje e achar que amanhã vai estar lotada a língua também. Não. Quando eu comecei com a profissão de manicure, sim, eu coloquei só a plaquinha no meu portão e eu ficava sentadinha no meu sofá esperando que alguém passasse na frente do meu portão e batesse no meu portão e quisesse fazer unha. Não aconteceu nada, nada, só colocando plaquinha. E nenhuma cliente foi no meu portão bater querendo fazer unha. Então descartem essa possibilidade de achar que é só colocando uma plaquinha, tá? Aí eu sempre avisava pras pessoas mais próximas, eu tô fazendo unha, se você quiser pode agendar um horário. Não. Quem eu avisava sim, duas, três pessoas, não vinham fazer unha comigo. Então não esperem isso porque não vai acontecer. A profissão de manicure, meninas, exige muito, muito mais do que vocês possam imaginar. A profissão de manicure exige estudos, treinamentos, cursos, sacrifício, noites sem dormir porque a gente tem que estudar, tá? Então eu iniciei a minha profissão com 70 reais. Eu acredito que todas donas de casas, de casa, tem aquela caixinha que tem um alicate, tem um palito. Ela tem o materialzinho dela ali pra ela fazer a própria unha em casa. Eu acredito que a maioria tem. Eu tinha, tá? Eu já tinha alguns esmaltes. Tinha um alicate, um palito, uma lixa. Aí meu esposo me deu 70 reais. Eu fui lá na perfumaria, comprei 18 esmaltes da marca Realce, que era o mais barato na época. Custava 2,50. Comprei um alicate, comprei palito com 70 reais, tá? Então esse foi o meu investimento oito anos atrás. E comecei ali no cantinho da minha casa, tá? Na cozinha da minha casa. Só que com a plaquinha. Não resolveu nada porque eu esperava só isso, que a plaquinha resolvesse alguma coisa. Não resolveu. Então eu decidi o quê? Ir trabalhar em salão. Fui pedir emprego em salão. Prestem atenção. Vão pedir emprego em salão pra vocês adquirirem experiência. Porque salão é mais fácil conquistar cliente, tá? Então eu fui, trabalhei em dois salões, adquiri muita experiência, conquistei muitas clientes. Fiquei quase oito meses em um salão, tá? E não foi fácil, tá? Só que nesse tempo que eu fiquei nesse salão, eu não treinava. Eu fazia só aquela coisinha básica, achava que tava bom, achava que tava arrasando. Não tinha curso, não tinha nada. Decidi ir pra minha casa fazer unha. Algumas clientes foram, algumas não foram. É normal. Só que aí eu fiquei três meses parada sem fazer unha por um problema pessoal. O que que aconteceu? Fiquei um ano sem cliente. Por quê? Após esses três, quatro meses que eu fiquei parada, quando eu voltei, eu não divulgava. Eu achava que aquelas clientes antigas iriam voltar a fazer unha comigo. Só que ninguém vai esperar uma manicura e voltar três meses, quatro meses, pra voltar a fazer unha com elas. Vão procurar outras. Ainda mais quem é, tipo, viciado em fazer unha toda semana, entendeu? Aí, eu fiquei um ano sem fazer unha. Só que, também, eu não tinha acesso à internet, eu não tinha celular com internet, tá? Eu achava que não precisava divulgar o meu trabalho. Aí, após esse um ano quase sem cliente, eu acordei pra vida. Eu falei, não, uma plaquinha não vai fazer diferença no meu trabalho. Aquelas clientes que eu tinha não vão voltar. Realmente, não voltaram. Elas foram pra outras manicures. O que que eu fiz? Eu comecei a estudar, eu comecei a entrar em tudo que era grupo de manicure. No Facebook, comprei um celular com internet, coloquei Wi-Fi em casa. Comecei a entrar em um monte de grupo, comecei a ver como que as meninas divulgavam, como que elas faziam a francesinha. Eu não sabia que tinha a parte do cintilante por baixo, minha francesinha ficava toda manchada. Aí, eu já vi na internet que tinha o negócio do cintilante. Eu comecei a ver vídeos no YouTube, eu comecei a pesquisar tudo, tudo. De madrugada, eu ficava ali estudando pra melhorar o meu trabalho. Alguns perfis que eu entrei, o trabalho não tá legal, precisa melhorar o trabalho. Às vezes, é por isso que não tem cliente, é porque o trabalho não tá legal, o cliente vai uma vez, não gostou do trabalho, não volta mais. Por quê? Porque a pessoa não se aperfeiçoa, a pessoa não vai atrás de conhecimento. Então, é por isso, às vezes, tá? A pessoa não divulga o trabalho, o perfil do Instagram tá trancado ou não tem foto de nenhum trabalho. Como que a pessoa vai querer fazer unha com você se ela entra no seu Instagram pra ver o seu trabalho e não tem nenhuma foto do trabalho? Como que ela vai ver o seu trabalho se você não posta nada? Ah, mas eu não tenho cliente pra tá fazendo e postando. Faz a sua unha, pega da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, da sua irmã, tira uma foto e posta. E posta! Pega, coloca na internet. Precisa de uma modelo. Faz a unha da modelo. E posta. Meninas, a rede social é uma porta muito grande pra quem quer conquistar cliente. Tanto na parte do manicure, quanto em todas as outras profissões. Se você não divulgar o seu trabalho, você não vai ter clientes. O que que eu fiz também? Eu pegava cartãozinho de visita e saía nas casas entregando. As clientes precisavam de manicure e me ligavam, porque viu o meu cartão? Eu entreguei em todas as casas. Então, elas me procuravam. Tá? E eu divulgava toda hora nas redes sociais. Grupinho de Facebook, OLX de vendas, desapega. Eu tava toda hora postando foto do trabalho lá. Sou manicure, cobro 18 reais, pé e mão. Meu telefone, não vou a domicílio. Eu toda hora, cada meia hora eu tava postando. Toda hora, toda hora, incansavelmente. Incansavelmente. E as pessoas começaram a me ligar. Tudo isso depois de um ano sem cliente. Aí começaram a me ligar, me ligar. E eu fui fazendo, fazendo. Fui pra Embeleze fazer curso. Comecei a fazer curso na Embeleze. Aperfecionei também um pouquinho o meu trabalho. Aprendi. Nunca digam que vocês sabem tudo. Outro dia mesmo eu vi uma manicure falando. Ah, eu sei tudo, não preciso de curso. Quem faz curso é porque não sabe fazer unha. Eu fui no perfil dela olhar. E ela precisa sim de curso. Então, eu também preciso de curso. Eu preciso também me aperfeiçoar. Todas nós precisamos aperfeiçoar na profissão. Sempre tem algo de novo pra aprender. Então, o que você está fazendo pra você poder adquirir conhecimento? Porque pra você ter uma agenda lotada, você precisa divulgar o seu trabalho muito. Trabalhar incansavelmente. Eu trabalhei várias vezes sem almoço. Desde domingo, feriado. Esses dias mesmo, domingo, eu postei que eu estava precisando de modelo. Pra estar postando conteúdo no meu Instagram. E eu trabalhei no domingo. Domingo. Então, o que vocês estão fazendo? Ah, mas eu quero ganhar muito dinheiro como manicure. Ah, mas eu vou começar a trabalhar uma hora da tarde e parar cinco horas da tarde? Não. Eu começava várias vezes. Seis horas da manhã, sete horas da manhã. E ia até oito horas da noite com a agenda lotada. Muitas vezes sem almoço. Tá? Então, o que vocês esperam como profissão? Quer ganhar dinheiro? Dá pra ganhar. Só que é trabalho, sacrifício, ter um trabalho legal, um trabalho bonito. Porque se a cliente vem e o seu trabalho é bonito, ela vai indicar pra mãe, pra irmã, pras vizinhas. Aí começa a vir. Uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Então, pensem o que vocês estão fazendo no trabalho de vocês, que vocês não estão ganhando dinheiro como manicure. Ah, mas eu moro numa cidade pequena. Eu conheço uma pessoa que mora na cidade da minha mãe. A cidade deve ter cinco, seis mil habitantes onde minha mãe mora. E a agenda dela é lotada. Ela cobra quarenta reais. Pé e mão. E a agenda dela é super lotada. Super lotada. Hoje o espaço dela tem ar-condicionado. Ela comprou fazendo unha. Tá? Cidade pequena. Mas o trabalho dela é impecável. Todo mundo quer fazer unha com ela. Todo mundo quer fazer unha com ela. E o trabalho dela é super impecável. Então, se aperfeiçoem, estudem, trabalhem bastante. Bastante. Tá? É começar cedo e parar à noite. Aí vocês vão ver resultado. E divulgar muito o trabalho de vocês. Muito, muito, muito. Já começa hoje. O Instagram tá bloqueado? Desbloqueia. Deixa no modo público. Já pega as fotos dos trabalhos que você tem. Já começa a postar no grupo toda hora. Nos grupos toda hora. No seu Facebook, no Instagram toda hora. Nos stories toda hora. Eu tenho número de cliente que já fez unha comigo. Vai lá e manda mensagem. Tô fazendo unha, tô com o horário vago. Você quer fazer unha? Vamos agendar. Faz cartãozinho de visita, panfleto, sai entregando nas casas a partir de hoje. Todo dia em todas as casas, sai entregando no seu bairro. Tá? É assim. Aí vai agendando, agendando. Tem várias manicures aí famosas que postam muitos conteúdos gratuitos. Vídeo. Vai assistir vídeo. Meu Instagram, meu Facebook tá lotado de conteúdo gratuito pra vocês. Eu tenho um curso online disponível com certificado também. Então, bora fazer curso. Ai, vou dormir. Não, não vou dormir não. Eu vou estudar. Eu vou aprender tudo sobre unha. É assim que as coisas começam a andar. Faz tudo isso que eu falei pra vocês. Depois pode me chamar e pode me contar o fruto. Não vai ser da noite pro dia. Não vai ser começando hoje e semana que vem tá caixinha lotada não, tá? Não é assim não. Pode demorar meses, semanas, mas tem que perseverar, tem que insistir. Tá bom? Então, essa é a minha dica pra vocês de hoje. Beijos.